Ô, e tua mãe fala o que, cara? Agora que tu volta aí campeão, caralho, mas porra. Cara, minha mãe e meu pai, tipo, orgulho, né, cara? Tenho o maior orgulho do mundo. Você imagina, minha mãe e meu pai cataram latinha a vida inteira, mano. Ela tinha papelão pra poder, tipo, fazer com que, tipo, eu e meu irmão pudéssemos lutar os campeonatos. Sempre acreditaram na gente, sabe? Tipo, minha mãe no comecinho tinha meu receio, mas meu pai sempre, tipo, foi aquele cara que, não, vai, 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 vai. Aí minha mãe, quando realmente, tipo, ela viu que não tinha outra saída, que era isso que a gente queria mesmo, de verdade, ela abraçou a mesma causa. Teu irmão luta? Meu irmão, meu irmão, ele luta, mas ele, tipo, tem, ele gosta de ser, ele trabalha como barbeiro, né? Então, tipo, ele prefere ser barbeiro, mas, tipo, quando sempre tem uma oportunidade, você tá lutando. E tem outro irmão também que gosta de fazer um som e tal. Tem o Júnior também, que é um moleque veio, tipo, também que treina com nós também, tipo, tem como irmão, também gosta de lutar. Então, assim, minha mãe sempre, tipo, acreditou na gente, sabe? Sempre, tipo, apoiou a gente, sempre fez pela gente. E, pô, depois que eu entrei no UFC, eu comecei a ter uma vida um pouco melhor, que aconteceu melhor e, tipo, comecei, tipo, aquilo que eu falei pra sempre pra eles, falei, vamos viver uma vida um pouco melhor, poder dar, tipo, as coisas boas pra eles, que, tipo, nunca vai chegar ao pé de tudo que eles fizeram por mim e pelo meu irmão. E poder, tipo, igual ela fala, né? Ela poder hoje ter o filho campeão do UFC, campeão do mundo, escutar tudo que as pessoas veem e falam, né? Tipo, abraça, porra. As pessoas agradecem pelo filho que ela, tipo, construiu, né? Nossa, porra, imagina. Imagina tu, teu filho, é campeão mundial de qualquer porra. Você é louco. Tá ligado? Porra, caralho, campeão mundial, mané. É. Aí já seria impressionante. Mas do UFC, de peso leve, aí o negócio fica assim, tipo, são... O UFC, hoje em dia, é o torneio que elege o cara mais porradeiro do mundo. Não é isso. Hoje o UFC, ele é considerado a Fórmula 1, né? Tipo, assim, em relação ao MMA, né? É. É o evento que todo mundo lá quer lutar. É o evento que todo mundo, tipo, quer o negócio do momento. Então, tipo, assim, você se tornar o campeão dos pesos leves, que, tipo, na minha opinião... Que todo mundo tá competitivo. É uma das mais difíceis que tem, né? A categoria mais difícil que tem de peso leve. Por que é mais difícil? Eu acho que, tipo, não acho que tá os caras mais duros, cara. Porque ele é campeão e ele tem que vender o peixe, pô. Não, mas eu já ouvi outras pessoas além dele falando isso também. Por isso que tem que vender o meu peixe, mas, tipo, porque eu acho que não é o cara mais duro que tem, irmão. É, porque é difícil de nocautear porque é peso mais leve do que um peso pesadão. Não, é porque, tipo, não, acho que tá os caras duros mesmo, de verdade. Os caras que são picas. São os caras que é pica mesmo do bagulho e tá nessa categoria. Então, tipo, se você pegar ali os nomes ali que estão ali em cima da cabeça... Bom, a McGregor é o famosão aí nessa categoria. Então, tipo, tem uma história, né? Tem uma galera legal ali. Então, se eu não me engano, só eu e o Rafael foram os campeões da categoria brasileira, né? O Rafael dos Anjos foi campeão também alguns anos atrás. Então, pô, a gente tem que exaltar bastante essa categoria. Pô, com certeza, né? E o UFC, eu acho que, não sei se a gente conversou isso na conversa passada, mas o UFC, ele passou por um processo onde a gente meio que perdeu... O brasileiro perdeu um pouco o interesse porque não tinha tantos ídolos, né? Sim. E agora meio que isso tá revertendo pra caralho. É, eu falo bastante que, tipo, chegou uma época em que os brasileiros estavam muito ali no topo. Tipo, Anderson Silva, pô, Cigano, Vitor. Tipo, a galera tava ali os top, né? O Aldo. A galera, só que, tipo, tudo chega, tudo é um tempo, né? A idade também chega. Então, tipo assim, até o tempo certo desses caras, esses caras fizeram história, merece todo o respeito do mundo. Com certeza. Só que, tipo, chegou um momento que, tipo, eles... O esporte cresceu, eles, tipo, meio que ficaram e, tipo, o esporte foi embora. Então, é... E não teve novos campeões chegando assim, né? Eu falo bastante que, tipo, tinha... Tinha não, tem vários caras de grandes nomes brasileiros, tantos homens como mulheres que estão chegando. Só que eu acho que o problema é que quando eles chegam, a mídia vende eles de uma forma que eles, tipo, vêm nesse embalo. Tipo, eu sou um monstro, eu cheguei, eu vou ser o campeão e, tipo, não é assim. Você acha que a mídia acaba mimando os... Mimando, empolga eles demais e, tipo, eles não têm cabeça pra ser, tipo, pé firme no lugar. Eu acho que, cara, tudo tem que ser pé no chão. Tipo, você chegou agora. Eu escutei uma vez, eu falei esse tempo pro Demian, o cara falar que o Demian não era um monstro. Fala, como o cara não é um monstro? O cara, tipo, tá... Se eu vou fazer 11, o Demian deve ter 12 anos de história. Não é... Meu pai fala bastante, não é fácil chegar, o difícil é você se manter. Então, tipo, pô, os caras chegaram hoje, ganharam duas, três lutas. A mídia falou que o cara era o seu campeão e aí quando acontece que ele bate de frente, quando chega na hora que acontece o seguinte, eles recuam. Então, tipo, eu acho que, tipo, a gente era pra ter mais cinturões, só que o que aconteceu foi isso. Chegou com essa mídia toda, com essa moral toda, com essa pressão toda e aí na hora H, tipo, não foi, entendeu? E você pensa em como lidar com isso? Porque agora os caras já estão até falando que tu... Cara, eu sempre... Eu sempre soube da onde que eu vim e da onde eu quero chegar. Sempre sobre isso. Sou um moleque que veio de dentro da comunidade, que sonhei, que sonhei e sonho ter tudo do bom e do melhor, sabe? Dar tudo do bom e do melhor pra minha família, pros meus amigos, pras pessoas que estão próximas de mim. Eu quero subir, mano. Pra mim, o céu é o limite, sabe? Ganhar do McGregor, arrebentar a cara dele. Ganhar do McGregor, bater em todos os outros, segurar a cinturão durante o bom tempo, mas sempre sabendo uma coisa. Pé no chão, respeito ao próximo, ser humilde, sabe? Sem desrespeitar ninguém, sem pisar em ninguém, o do fenômeno fala muito isso pra mim. Irmão, sobe, mas sem pisar em ninguém. Mantenha a sua humildade. Então, tipo, sempre nisso, irmão. Se você for nisso aqui, você vai embora. Cara, eu escutei muitas vezes que os caras falam assim, você nunca vai chegar pelo cinturão porque você é um cara que vende, você é um cara que faz o teste de caldo. Por que eu vou fazer assim? Por que eu tenho que xingar os outros? Por que eu tenho que falar mesmo? Não. Eu vou ser um cara respeitoso. Tem que subir lá no bagulho e moer os outros. Eu falo pros outros, pra todo mundo, a galera dá risada. Fala, mano, vê só, se eu fosse pra me vir pra cá ficar se falando, enchendo um linguiça aqui, eu ia ver lá o show do Tirulipo lá, mano, que ia fazer eu dar risada até umas horas. Não, irmão, eu não faço isso. Eu venho pra cá pra lutar. Você quer ver o bagulho acontecer? Fecha o octógono lá e coloca pra lutar lá. Se eu perder, irmão, eu vou perder na guerra. Se eu vencer, eu vou vencer na guerra. Eu dou o show lutando. Agora falando, por que vai adiantar eu ficar te xingando, falando um monte de coisa? Muto, que ganha a luta? Se te xingar? Não. Se ganhasse a luta, o Magrego tinha batido todo mundo e ele era campeão hoje. Porque pra mim, ele é um dos caras que mais vende a luta. Ele bateu em muita gente que, tipo, caiu no psicológico do jeito que ele falou. Que a galera pilhou naquilo que ele falou e na hora da luta, tipo, tava pilhado e ele tava tranquilo e fez o que fez acontecer. Então, tipo, que manda, irmão. Igual eu falei, na pesagem, eu falei, eu tô bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu tô pronto pra isso. Tô pronto pra ser campeão.